Ceia. Então abriu, não é? Pois é, já vi isto, pá, espetacular. Caraca. Olha, e vais continuar com a tua equipa? Como é que ele se chama o... Resítio, o maluco? É pá, sim, é pá, quer dizer, eu ando a tentar contactar com os gajos durante este tempo todo, é pá, desde que o Sim comparou porque eu não vou sempre ter resposta deles, é pá, não me responder aos e-mails, não me atender os telefones, é pá, não me... Vai ser muito estranho... Devias... Bom, a gente vê-se. Tchau. Ó, senhora... Marco. Marco. Isso, pronto, olha, eu acho que sei, eu não me queria estar a meter na vossa conversa, mas eu acho que sei onde é que está... Não, um bocadinho mais, é pá, minha irmã, sabe? Onde está um dos elementos da sua equipa? Eu estava aqui a ouvir, desculpa, está a me meter, mas eu também não me posso deixar as pessoas penduradas, eu gosto de ajudar as pessoas... Eu sei onde é que é, eu acho que é mais ou menos... Está a ver esta praia? Sim. É, é, é mais para trás, mas é um dos três três não vão. E pá, eu acho que o gajo das águas me enganou. Como é que é possível alguém estar no quilombo 76 da Nacional 4? É, pá, não acredito. Chegou ao seu destino. Mãe, a Banda, vai a ambulâncio ao quê? Ianda Marco, vai a ambulâncio ao quê? Estou madurinhos, 80 céntimos o quilo, 4 e 70 vá lá. Pá, mas tu... tu no cara estás a vender ambulâncio à beira da estrada. Oque é que foi, não? Olha, para a semana já há ambulâncias também. Pá, não, isto não faz o mínimo sentido, pá, estás maluco. Pá, o 5h para a meia-noite vai começar outra vez, pá. Preciso de ti. É pá, é pá, não, esquece, esquece pá, não. Pá, estou bem aqui, isto está a correr bem, é pá, é pá, não, Marco. Vão-te 20 euros. Bora. Tiviste trazer os moleios todos atrás, mano. Claro! Estás maluco, não? Ninho, estou aqui. 38 euros é mole, está bem? Isto na valetina de trabalho vendes tudo. Vais ver. Para o público. Olha, e... E tens falado com os outros e sabes deles? É pá, falei com a Mafalda há meses. É pá, mas... O cara estava metido com uma malta muito esquisita, sabes? Aquilo é uma coisa meio estranha, pá. Espera aí, tenho aqui elas... Dê-me um cartão, aliás, e fez seu... Espera aí, por estes dois moleios, que está aqui. Uma coisa chinesa... Um cartão chinérico. Vou ligar. Posso? Vou ligar-lhe agora, queres ver? Liga-lhe. Espera aí. Xiii! Está acabado! Estou. Sim. Queria falar com a Mafalda, por favor. Está bem, está bem. Não, não, sim, claro! Ah, pronto, está bem. Sim, sim. Conheço, conheço perfeitamente. Está bem. Pronto, sim, senhor. Ok, lá estaremos. Lá estaremos. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, muito obrigado. E então? Vai ter de um gastroníssimo. Há uma faltanha por uns de sorteio. Tem de fazer alguma coisa. Pá, isto não me soa bem. Vamos embora? Pá, mas é já. De certeza que é aquilo. Ah, não. Isto não me cheira bem. Ah! Vá! 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 O que é isto que está a passar? Isto é o pior dia da minha vida. Vamos morrer o último dia das nossas vidas hoje. Vamos morrer. O que é isto? É um restaurante chinês. Onde é que nós estamos? O que é isto? Vem cá, ok? Eu falo com eles. Ni hao! Pô, sen... Come in, sei sei. Come, come. Mafalda! Marco, palma. Tu falas, madame. O que é que vocês estão aqui a fazer, pá? Os cinco para a meia-noite vai voltar. Nós precisamos de ti. Mas se é uma ótima notícia... Chei-me-o. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Esse galer é para ti. Isto é aí, meu sujeito. São guardanapos. Não, não. Calendários. Então agora fica a faltar o Carminho. Estás a gozar? Então o Carminho estou com ele todos os dias. Trabalho num barzinho aqui perto. A sério? Sim, é já ali. Tchau. 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 É, pá, o Carminho, deixa de ti, se pá, o Marco não precisa de nós, anda lá. Vocês não mandam em mim. Tu queres levar-te com o Danano nos cordes ou o quê? Não vou, não vou e não vou. Bom, pessoal, amizade e lealdade são duas palavras que eu prezo muito e vocês demonstraram ter amizade e lealdade para comigo. Quero agradecer-vos que estamos aqui todos. Vamos fazer um grande trabalho. Obrigado por isso, é pá. Lealdade e amizade, é pá. Vocês foram... Ok, ok. Vá lá, Marco, mas falta outro fiscal. Ah, pois é. Pois é, houve lá. Falta outro fiscal, houve lá. Falta outro fiscal, falta outro fiscal. É pá, falta outro fiscal. É pá, mas o orçamento não estica. É pá, não dá, temos que ser realistas, basicamente. É pá, não... É o turviscal, o gajo é um porreiro. É o gajo. Ah. Gostei-me dele, pá. Então! 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 Pá, tu estás maluco, pá. Tu viste o que é que fizeste? Tu mataste o gajo, pá. Marco, atropelaste o turviscal, pá. O turviscal. Veste a passar? O meu braço está completamente esmagado. Pessoal, se vocês querem o turviscal, a gente comete o turviscal. Só que um de vocês sai, a questão é esta. Não há dinheiro para todos. Entra ao turviscal, qual de vocês é que sai? É espilheiro. Até quando é que as gravações começam? É pá, o primeiro programa vai falar dia 8. O que é isso? Saia. Então abriu, não é? É, já vi isto, pá. Espetacular. Caraca. E vais continuar com a tua equipa? Como é que ele se chama o... Resítio, o maluco? É pá, sim. É pá, quer dizer, eu ando a tentar contactar com os gajos durante este tempo todo. É pá, desde que o Sim comparou, porque eu não vou sempre ter resposta deles. É pá, não me respondem aos e-mails, não me atendem aos telefones. É pá, não me respondem aos e-mails, não me atendem aos telefones. É pá, isso é muito estranho. Devias... Bom, a gente vê-se. Tchau. Oh, senhora... Marco. Marco. Isso, pronto. Olha... Desculpa. Eu acho que sei... Eu não me queria estar a meter na vossa conversa, mas... Eu acho que sei onde é que está... Não, um bocadinho mais. É pá, minha irmã, sabe? Onde está um dos elementos da sua equipa. Eu estava aqui ao ouvido, desculpa, está me mexendo. Está bem, mas eu também não posso deixar as pessoas penduradas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Olha, eu sei onde é que é. Eu acho que é mais ou menos... Está a ver esta praia? Sim. É... É... É mais para trás, mas é um dos terrestres no pão. E pá, eu acho que o gajo das águas me enganou. Também que é possível a alguém estar no quilombo 76 da Nacional 4. É pá, não acredito. Chegou ao seu destino. E anda, Marco! Vai a um melãozinho ou o quê? Estão madurinhos. Oitenta a sétimos o quilo. Por ti e setenta, vá lá. Ah pá, mas tu... Tu agora estás a vender melões à beira da estrada? O que é que foi? Olha, para a semana já há ambulâncias também. Pá, não, isto não faz nenhum sentido. Pá, estás maluco. Pá, o cinco à meia-noite vai começar outra vez, pá. Preciso de ti. É pá, é pá, não, esquece, esquece pá, não. Pá, estou bem aqui, isto está a correr bem. É pá, não, Marco. Vou-te vinte euros. Bora. Tu viste trazer os melões todos atrás, pá. Claro! Estás maluco, não? Menino, estou aqui, trinta e oito euros é melões, está bem? Isto não tem trabalho, vendes tudo, vais ver. Ao público. Olha, e... E tens falado com os outros, e sabes deles, ou... É pá, falei com o Mafalda há meses, e pá, mas... O cara estava metido com uma malta muito esquisita, sabes? Aquilo é uma coisa meio estranha, pá. Peraí, tenho aqui elas... Deu-me um cartão, aliás, e fez seu... Peraí, para os teus melões... Que está aqui. Pá, uma coisa chinesa... Um cartão chinérico. Vou ligar. Posso? Vou ligar-lhe agora, queres ver? Liga-liga. Caraca. Está calado, pá. Estou. Sim. Queria falar com o Mafalda, por favor. Está bem, está bem. Não, não, claro. Ah, pronto, está bem. Sim, sim. Conheço, conheço perfeitamente. Está bem. Pronto, sim senhor. Ok, lá estaremos. Lá estaremos. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, muito obrigado. E então? Tem que ter um gasto de velhice. Não falo, pá, eu por isso, de certeza. Tem que fazer alguma coisa. Isto não me soa bem. Vamos embora? Vamos, é já. De certeza que é aqui. Ah. Isto não me cheira bem. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Isto não me dá para de chato. Aaaaaah. Alvindo. Alvindo, alvindo. O que é isto que está a passar e vai ser o pior dia da minha vida? Vamos morrer no último dia das nossas vidas, hoje vamos morrer, o que é isto? É um restaurante chinês, onde é que nós estamos? O que é isto? Vem calma, ok? Eu falo com eles. Ni hao! Poxa! Cá men, sei, sei! Uma falda! Marco, palma! O que tu falas, Madeira? O que é que vocês estão aqui a fazer, pá? O 5 para a meia-noite vai voltar! Nós precisamos de ti! Mas se é uma ótima notícia! Cheio-me-o! Muito obrigado! Ah, muito obrigado! Esse galer é para ti! Isto é o meu sujeito! São guardanatos! Não, não! Calendários! Então agora fica a faltar o Carminho! Estás a gozar? Então o Carminho estou com ele todos os dias! Trabalha num barzinho aqui perto! A sério? Vinha já ali! 안돼! É legal! Tchau, tchau. Pá, o Carminho, que é esta merda, pá? Vamos embora, consigo, vai começar, pá. É pá, vaiam-se embora, pá. Andor daqui para fora. Esta agora é a minha vida. Aqui, autovalorizam-me. Andor. É pá, o Carminho, deixa de tiço, pá. O Marco precisa de nós, anda lá. Vocês não mandam em mim. É pá, não. Tu queres levar-te por danar nos cordes ou o quê, pá? Não vou. Não vou e não vou. Bom, pessoal, amizade e lealdade são duas palavras que eu prezo muito e vocês demonstraram ter amizade e lealdade para comigo. Quero agradecer-vos que estamos aqui todos. Vamos fazer um grande trabalho. Obrigado por isso, é pá. Lealdade e amizade, é pá. Vocês foram... Ok, ok. Vá lá, Marco. Mas falta outro fiscal. Dina, pois é. Pois é, eu vou lá. Falta outro fiscal ou vou lá? Falta outro fiscal, falta outro fiscal. É pá, falta outro fiscal. É pá, mas o orçamento não estica. É pá, não dá. Temos de ser realistas, basicamente. É pá, não... Está ali, o gajo. O que é? É o traviscal, pá. Olha, está ali. Olha, já nos viu. É pá, traviscal. É pá, parece que afinal vamos ter equipa toda, hein? É pá, espetacular. É o traviscal, o gajo é um porreiro. É pá, o gajo. Gosto dele, pá. É pá, é pá, é pá, é pá. Não há dinheiro para todos. Entra outro fiscal, o que lá de vocês é que sai? É espelheiro. Até quando é que as gravações começam? É pá, o primeiro problema vai falar dia 8. Sim. É pá, 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 é pá